Olá, bom dia. Falamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro dá posse em instantes ao novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Na última terça-feira, o Senado Federal aprovou a indicação de Campos Neto para o cargo, uma exigência para que ele pudesse assumir o comando do Banco Central. Roberto Campos Neto é formado em Economia pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na década de 1990, Campos Neto trabalhou no Banco Bozano Simonsen. Já nos últimos 18 anos, o economista atuou no Banco Santander. A agenda do presidente Jair Bolsonaro segue pela manhã com uma reunião às 10h30 com o vice-presidente da República, Milton Mourão, e com os ministros da Casa Civil Onyx Lorenzoni e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Ao meio-dia, o presidente Bolsonaro recebe o deputado federal Daniel Zerciak, do PSDB, do Rio Grande do Sul. No início da tarde, o presidente tem a agenda com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Também deve participar desse encontro, Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e presidente encarregado do país. Nesta quarta-feira, a reunião do Conselho Nacional de Defesa tratou dos reflexos da crise da Venezuela no Brasil. O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, explicou que a construção da linha de transmissão entre Manaus e Roraima, conhecida como Linhão de Tucuruí, será acelerada. A intenção é evitar que Roraima continue dependendo da energia importada da Venezuela. Vamos ouvir. O Linhão de Tucuruí foi considerado pelo Conselho de Defesa Nacional uma obra que está dentro do escopo da soberania e da integridade nacional. O que significa isso? Que o processo de construção será acelerado, que aqueles aspectos relativos a questões ambientais serão consideradas, mas estarão num bojo maior, que é, como eu disse inicialmente, o da soberania nacional e de levar principalmente ao estado de Roraima a energia que nós produzimos aqui no coração do país e evitarmos que no futuro, eventualmente, aquele estado venha a sofrer com falta de energia advinda do exterior e até que nós todos, cidadãos do nosso país, tenhamos que pagar por uma energia elétrica mais cara, fruto da necessidade de operar uma termoelétrica. O custo que o nosso país, que a nossa sociedade gasta em prover energia ao estado de Roraima, ele será, após dois anos, realizado. E, a partir daí, seria mais ou menos imaginar-se que nós iríamos construir linhões e linhões a cada dois anos. Eu acho que não precisa nós sermos profundamente matemáticos para entender como isso vai se pagar e como isso é tão importante para a nossa sociedade. E, depois dessa reunião com o ministro Ernesto Araújo e com Juan Guaidó, o presidente Jair Bolsonaro tem uma agenda com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Floriano Peixoto, e com o secretário-executivo da pasta. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.